Vai à mesa, vai ao Milan Santos vai começar o Camão Jones São seguro, warten a fazer um campeonato 7! L thumbs, рос! 5 viu 평택ão do Bridente, Marcelo 1, pilares de camara... Viva o Brasileiro! Viva o Brasileiro! Parabéns! Viva o Brasileiro! Viva o Brasileiro de São Paulo! André Luís Sosa! O que você quer dizer o Brasileiro de Júnior? Viva o Brasileiro de São Paulo! Viva o Brasileiro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, ô Marquinhos, filho da puta! Vai, Marquinhos, porra! Vai, porra! Aê, Marquinhos! Aê, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Aê, porra! Aê, Marquinhos, caralho! Caralho, Marquinhos! Aê, Marquinhos! Aê, Marquinhos! Mano, aqui tá louco, velho.